O Brasil recebeu mais de 6 milhões de turistas estrangeiros no ano passado, um recorde. E o governo espera dobrar esse número até 2022. Com isso, a expectativa é gerar 2 milhões de novos empregos. Por onde passam, os turistas estrangeiros movimentam a economia. Somente no mês de julho deste ano, eles gastaram quase 600 milhões de dólares por aqui, segundo o levantamento do Ministério do Turismo. A alta de 43% comparado com julho de 2018. Desde junho deste ano, australianos, canadenses, norte-americanos e japoneses não precisam mais de visto para entrar no Brasil. A medida, segundo o Ministério do Turismo, contribui para o crescimento do setor. E o país é destino de muitas outras nacionalidades. Esse hostel aqui na zona oeste da capital paulista, por exemplo, recebe turistas de várias partes do mundo. A gente percebe que essa demanda tem sido crescente, né? Ela não tem sido, assim, numa proporção exorbitante, mas uma proporção totalmente considerável, com certeza. Hoje, uma coisa que a gente considera e que se pesa muito mais numa contratação é a pessoa falar inglês, né? Ter o inglês do intermediário para o fluente. Isso é um fator muito importante hoje em dia. A Adele veio da França. Em sua primeira vez no Brasil, já conheceu cinco estados. Gostou muito do que viu. Para o lituano Jim, já não é novidade. É a terceira vez que ele está no país e conta que acha comida daqui irresistível. Com tanta familiaridade, até arrisca um português. Meu português é muito poito. Eu sou gringo. Eu sou.